Música Venha conhecer o mais novo restaurante especializado em frutos do mar e saborear a tradicional e original Moqueca Capixaba no restaurante Moqueca do Pescador, desfrutando da mais bela vista da natureza e das praias da cidade de saúde. Localizado no centro de Guarapari, o restaurante Moqueca do Pescador oferece, além dos serviços à la carte, almoço executivo de frutos do mar, de terça a sexta-feira. O restaurante Moqueca do Pescador está localizado em frente à praça da antiga Feirinha Ripe, ao lado das escunas, no centro de Guarapari, restaurante Moqueca do Pescador.